A cidade está em festa, pois dia 13 de junho para Ibuna completa 336 anos de fundação. Sua história ainda está viva com diversas construções coloniais do século XIX. A igreja matriz destaca-se no centro da cidade com sua arquitetura colonial gótica. A do Rosário, construída pelos negros, foi reformada recentemente. A represa, construída para controlar as águas do Rio Paraíba, tornou-se um ponto de pesca e roteiros turísticos para os amantes de vela e passeios náuticos. As antigas fazendas ainda estão em pé. Aos poucos, elas estão se tornando pontos turísticos com enfoque para a história do café. De 12 a 16 de junho, a cidade realiza a Feira do Turismo, onde toda a produção de doces, comidas típicas, artesanato e a arte local vão para a praça. A festa vai ter ainda desfile cívico, shows e os festejos em louvor a Santo Antônio. A festa vai ter ainda desfile cívico, a cidade realiza a Feira do Turismo, onde toda a produção de doce, comidas típicas, artesanato e artesanato e artesanato e artesanato.